Meu objetivo é ser o mais forte da Poké Squad 3 E este atualmente é o meu time E como dá pra perceber Ele ainda não está completo e nem forte o suficiente Então é por isso que hoje Nós iremos melhorar isso Porém, se a gente ir atrás disso Eu tô bem curioso pra saber o que é isso aqui perto do spawn Olha, parece que é uma meio que uma espaçonave que caiu do céu E tem um robô aqui E basicamente pessoal, alguém tá falando que a gente não tem nenhuma tecnologia E que ele pode nos ajudar com alguns computadores Pra gente guardar nossos itens É que cara estranho hein Mas se foi de graça eu quero E pra eles parece que a gente tem que derrotar alguns pokémons do tipo metal E além disso ele ainda falou que pode ajudar a gente a evoluir mais rápido Procure bem Tá bom então né pessoal, vamos lá Primeiramente os pokémons que eu tenho que derrotar Aparece são esses aqui que estão nas fotos Ai pessoal, são pokémons até aqui bem tranquilinhos ó E bem aqui também tem esse NPC Que quando eu clico nele aparece meio que uma centavos de trocas E ai tá, entendi Basicamente esses itens são entes do Cipro Storage E caso você não conheça o que é Cipro Storage Eu vou mostrar pra vocês, mas daqui a pouquinho Já que pra mim conseguir esses itens aqui Provavelmente eu tenho que derrotar esses pokémons E eu também que tem alguns pokémons e eventos que são muito fáceis de spawnar Como por exemplo o Magnemite Que inclusive é a antievolução dos pokémons que eu tenho E também o Clink Que basicamente a gente spawna no mesmo lugar que o Magnemite Que caso você não saiba qual bioma que é É nas montanhas de Gravel Ó, a gente tá inclusive no horário que eles spawnam Então já deixa eu ficar de olho aqui Porque provavelmente a gente vai começar a spawnar bastante Eu quero derrotar vários Pra gente conseguir vários daqueles itens que eles vão dropar Inclusive já que eu tenho o primeiro Magnemite aqui Então já deixa eu mandar meus pokémonzinhos aqui pessoal Manda um ataquezinho só pra onde a gente vai derrotar eles E, e, é pessoal, ele não dropou nenhum item dos que eu precisava né Por que que é tão difícil eu conseguir um item de primeira? Mas tudo bem, não tem problema não Porque parece que tem mais um Magnemite aqui ó Então já deixa eu jogar o pokémon nele E dessa vez vamos ver Pessoal, não tá dropando nenhum item pra mim não Como assim? Ai, eu não vou falar nada não viu Mas vamos ver então se nesse Magnemite aqui vai dropar o item ou não E dessa vez Oxi Cara, por que que eu não tô dropando esse aqui? Tá bugado? Eu não sei que tá bugado só pra mim véi Eu só queria um item cara Oh, e depois de um tempão eu consegui um itemzinho E ainda vieram dois de uma vez É, porém ainda falta mais alguns pra gente pegar né E eu vou falar viu Que itemzinho difícil de vir Mas basicamente agora Então amanheceu Já tá na hora do Kling aparecer E inclusive já tem um bem aqui do meu lado Tá, vamos ver então se o Kling vai ser mais fácil que o Magnemite Ó, vai derrotei ele aqui É, é, não veio de primeira não né Mas aí Klingzinho Dessa vez você tem que me ajudar por favor Inclusive Kling Tu é um pequenininho ainda Ó, vai Pô, faz a boa pra mim Ó, vai, vou jogar o Pokémon em você Vou te derrotar E... Oi pessoal, boa! Mais duas pedrinhas ó Então agora nós precisamos só de mais duas Porém essa eu vou tentar conseguir de uma maneira diferente Que vai ser tentando derrotar alguns Arons que spawnam aqui nesse bioma E eu basicamente decidi isso pessoal Porque o Aron é bem mais fácil de spawnar do que aqueles Pokémons que eu tava derrotando Então a gente vai achar mais Arons aqui E ser muito mais rápido É bem maior, entendeu? É, só que até agora eu não achei nenhum Aron né Ai ai, cara A gente tem que ter muita paciência mesmo nesse jogo Inclusive eu achei uma coisa que eu não tinha visto até agora na Poké Squad Que é um Poké Store pessoal Caraca Então já deixa eu pegar ele aqui pra ver o que a gente vai ganhar É, itens básicos né Oh, e olha aqui atrás ó Aqui tem basicamente um Aronzinho já de primeira Ai ai, Aronzinho a gente procurei bastante Então agora vem aqui Que eu preciso de derrotar E por favor dropa a pedrinha de primeira E vamos ver Vai Ah, ah, é Não dropou não né Eu não sei porque eu ainda continuo pensando que vai vir de primeira alguma vez viu E eu posso então Eu peguei todas as pedrinhas que a gente precisava E agora então eu posso finalmente vir aqui trocar meus itens Ó, deixa eu vir aqui então Pegar um de cada coisa aqui Oh, e prontinho Deu sobrou três pedrinhas E sério Isso aqui pessoal Vai ajudar a gente demais na nossa jornada Porém tem uma coisa que esse robozinho aqui falou Que eu fiquei muito em dúvida Que é só um segredo Que me parece ter aqui dentro dessa espaçonave Eu de verdade não sei que segredo crê esse Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui Se tem alguma coisa no pé desse cara Não tem nada Ó, pera aí Esses itens aqui são o que? Deixa eu dar uma olhadinha Ó, ó pessoal É um elevador Bom, e pra mim utilizar o elevador Eu preciso clicar shift É, não tá funcionando não cara Ó, parece ter quatro Um em cada canto Ah, olha Caraca pessoal Eu acho que a gente conseguiu descobrir o segredo já Eu acho que esse foi o segredo mais sábado Que eu já descobri Ui, parece ser então um lugarzinho Que a gente pode vir ó E tem mais um NPC aqui embaixo O que que ele faz? Robô tecnológico veterano Vou te ajudar a evoluir mais rápido Ó, ele me deu um itenzinho aqui XP Charme Que basicamente eu posso equipar E ele vai ficar aqui na minha cintura Olha que bonitinho E eu perguntei a galera O que que esse itenzinho faz? E basicamente ele dá cinco vezes a mais XP pra gente Ou seja Pessoal, é muito roubado Só que obviamente pessoal O kernel não funciona Ele vai continuar dando 1800 XP pra gente E esse itenzinho funciona apenas em batalha Ou seja Quando eu derrotar um pokémon Eu vou ganhar cinco vezes mais XP Que eu deveria ganhar normalmente Entendeu? Mas você lembra que eu ia explicar pra vocês O que que é o simple storage? Que é basicamente aqueles itens que eu peguei lá naquela nave Então Chegou a hora de eu mostrar pra vocês E basicamente são esses itens aqui É, é, é só isso aqui pessoal Basicamente E você deve estar se perguntando Pra que que ele funciona? Ele basicamente deixa juntar vários baús E apenas um lugar Que é aqui ó Ou seja A gente tem um baú gigante agora pra utilizar E inclusive Quando eu tenho esse controlinho aqui Eu posso abrir esse baú de qualquer lugar que eu quiser Ó Se eu clicar no botão direito A gente consegue acessar ele Então inclusive A gente vai colocar todos esses itens aqui dentro Eu vou deixar realmente só os mais importantes Porque eu vou engordar O meu inventário tava um lixo Mas com isso então A gente pode marcar como feita a missão da espaçonave Que inclusive foi muito boa Já que a gente conseguiu essas máquinas Pra fazer um baú gigante E ainda eu ia ter que dar 5 vezes mais XP pra gente Mas então agora A gente já pode ir em busca do nosso objetivo Inclusive Olha o Pokémon que tem que ir atrás Que pra quem já acompanhou o canal faz um tempo Sabe da história que eu tenho com esse Pokémon aqui Que ele é literalmente o meu maior inimigo no Pixelmon Ah, você não sabe por que não? Eu vou te mostrar o porquê Vai Dragonite Tchau, vamos ver se eu vou conseguir derrotar ele então Tomei hit kill Outro hit kill Agora o Magnet vai dar pelo menos um daninho Vai Ih, mas eu vou rir também O Machode também foi Agora o meu último Pokémon, o Hot Stone Que também tomou o Hot Kill Eu não dei nenhum dano nele Sério pessoal Quando eu vejo esse Pokémon Dá até vontade de esconder de tão forte que esse bicho é É, fica bem longe de mim Tá, ó Fruz, fica longe aí Que um dia ainda eu vou conseguir te derrotar nessa série aqui ainda Mas voltando então ao assunto do nosso time Hoje a gente vai melhorar o nosso time demais E uma das coisas que eu vou ter que fazer pra melhorar o nosso time Vai ser infelizmente não utilizar mais o Machode Isso porque pessoal Esse Pokémonzinho aqui tá ficando muito comum já Entre a galera aqui do servidor Eu tô vendo que muita gente já tá utilizando ele Colocando ele nos times E meu objetivo é ter o time mais forte Com alguns Pokémons diferentes da galera Não ter os mesmos Pokémons, sabe? Então é por isso a gente que tu vai vir aqui pro PC E agora nós só vamos ter esses 4 Pokémons que vocês estão vendo Ou seja, eu preciso ir em busca de mais 2 E obviamente que eu já tenho tudo pensado em qual vai ser os Pokémons, pessoal E vocês vão se surpreender E o primeiro Pokémon eu spawna aqui no oceano Na real, ele não spawna Mas se o primeiro Pokémon que eu estou em busca, pessoal, é um fóssil Que inclusive eu já tô vendo um break de longe Então já deixa eu pegar ele aqui o mais rápido possível Vai, vai, pega ele Ai, boa, peguei Agora deixa eu subir correndo Porque se o Pokémon que vai entrar no lugar do Machode Vai ser um Pokémon fóssil Eu até acho que vocês já sabem qual Pokémon quer Porém eu vou tentar fazer um suspensezinho Finge que não sabe pra ficar legal aí, vai Então basicamente agora a gente tem que ficar de olho onde tem fósseis Porque a gente vai precisar de 2 fósseis específicos Que de verdade, tomara que não sejam difíceis de vir Então eu passei um bom tempo pegando alguns fósseis O que me rendeu tudo isso aqui E caso eu não esteja errado Eu já consegui os 2 fósseis que eu preciso E pra me descobrir se eu tô certo Eu tenho que vir aqui na base do Dan Porque bem aqui embaixo tem tudo que a gente precisa, pessoal Que são essas 2 maquininhas aqui Já que uma delas literalmente limpa o fóssil Então vamos ver se esse fóssil aqui é qual realmente eu tô imaginando Uhul, pessoal, e é isso mesmo É o Drake fóssil É, agora eu já acho que quem não sabia qual fóssil ele ia fazer Agora já sabe, né? Não sabe ainda Então deixa eu mostrar o próximo fóssil Bom, se tudo é certo, esse fóssil aqui vai ser qual eu tô imaginando E uhul, é isso aqui mesmo, pessoal É o Fish fóssil Ou seja, pra quem ainda não sabe como eu quero fazer Eu quero muito ter um Dracovitch no meu time Exatamente E esses 2 são os fósseis necessários pra gente criar ele Então já deixa eu botar todos os 2 aqui na máquina E agora é só aguardar com que o nosso Dracovitch fique pronto E caso você já conheça pelo menos um pouquinho de Pixelmon Você sabe a força que esse Pokémon aqui tem, né? E é exatamente por isso, pessoal Que eu quero tanto ter ele no meu time Por ele ser muito, muito, muito quebrado E como eu quero ser o mais forte Obviamente que eu preciso de um Pokémon desse no meu time, né? Bom, pessoal, eu já tô aqui já tem um tempinho já E basicamente a máquina tava nos 33% Então eu acho que bugou a maquininha aqui E o Pokémon já tá pronto E pra gente saber isso é só a gente clicar então com o botão direito nela E realmente Cá está o nosso mais novo Pokémon Dracovitch Ai, repou, velho A gente já tem um dos Pokémon mais fortes do Pixelmon Bem aqui nessa frente Inclusive ele vai ser do nosso time Mas mesmo com o Dracovitch agora Nós temos apenas 5 Pokémons ainda E o nosso 6 Pokémon vai ser capturado na Taiga O Pokémon que eu tô em busca, pessoal É um Pokémon realmente muito quebrado quando ele é evoluído E que eu de verdade acho que vai ter um impacto muito grande no nosso time Principalmente agora no início Inclusive não é nem tão difícil de achar não Provavelmente daqui a pouquinho ele vai spawnar já E cá está ele Sim, o Pokémon que eu tô em busca é uma Ratena Porque obviamente que eu quero ter uma Raterina no nosso time E isso deve muito ao fato Da Raterina ser do tipo psicoifada Que vamos concordar É um tipo muito diferente que pode ajudar a gente demais Então, já deixa eu tentar capturar a Raterina aqui O Pokémon, boa, veio de primeira O Pokémon veio de primeira? Oh, oh, bem aí E é isso, pessoal, boa Os Pokémon nunca vêm de primeira Que quando vem eu fico até feliz Então esse é o nosso atual time aqui na Poké Squad 3 E obviamente que esses dois Pokémons aqui não estão evoluídos ainda Mas a gente vai resolver isso agora Se eu olhar no meu inventário Eu vou ver que a gente tem 41 Curves ainda E o meu Dracovitch está apenas no level 1 Então logo acho que o mesmo Meu plano é dar os 41 Curves apenas para o Dracovitch Vem cá Dracovitch, deixa eu te evoluir um pouquinho Que caraca, só um Curves e ele chegar no level 11 E após todos os 41 Curves então O Dracovitch chegou no level 39 Caraca, ele conseguiu evoluir muito Só que obviamente eu não quero um Pokémon só no level 39 E eu vou explicar o porquê pra vocês agora Me parece que aqui no servidor vai ter um grupo Que o objetivo deles vai ser roubar Pokémons Coisa que vocês sabem muito bem que eu também faço Porém, por enquanto eu tô meio que sozinho no servidor Então eu preciso me proteger ao máximo possível Para que a gente não vire um álbum fácil Se a gente for olhar no meu time Ele realmente tá muito bom Porém a maioria dos Pokémons não estão com o level alto Ou seja, a gente tem alguns Pokémons Que conseguem derrotar os outros players Porém se por algum motivo eles forem derrotados A gente simplesmente vai ser roubado com certeza Então é por isso que eu quero deixar todos os nossos Pokémons No mínimo um level 50 Porque assim a gente não vira um álbum tão fácil Pra galera, entendeu? É, só que pra isso ainda a gente vai precisar de bastante Curry Ah, então já deixa eu começar a colher a nossa plantação aqui, né? Então após algum tempinho do servidor fazendo Currys A gente conseguiu quase 4 PENs E só talvez eu tenha roubado a plantação do Wolf, tá? Só talvez Não fala nada pra ele não Mas então agora a gente já consegue fazer o nosso objetivo ser concluído Primeiramente a gente evoluiu a nossa Hatena Já que ela é nosso Pokémon Nova A gente tem que minimamente evoluir ela primeiro Ó, já tá virando a primeira evolução aqui E com isso então ela já virou uma Hatrem Mas a gente tem que retirar os docinhos pra ela Pra que ela vire uma Haterene Sério pessoal, eu acho esse Pokémon aqui super forte E eu acho que ela vai agregar demais no nosso time, viu? Mas então agora que a gente já tem todos os Pokémons da última forma A gente finalmente já pode começar a evoluir todos para o level 50 É, só tomar aqui 4 Packs de Currys D Mas então após vários minutos evoluir nossos Pokémons Todos eles estão pelo menos no level 50 Eu de verdade pessoal Não conheço nenhum outro player na PokéSport que esteja tão forte assim Além do que né pessoal Agora a gente tá com um time bem basiquinho Coisa boba Só um Dragonite Um Dracovish Um Anirileip Só esse que a gente tem no nosso time Coisa boba Todos eles também já estão super evoluídos O que nos faz obviamente o player mais forte da PokéSport 3 Tchau Obrigado.